Polícia Fraga Tomás Costa transando na rua. Saiba como foi a abordagem. Por Léo Dias. Porra. Cabe? Não cabe? O que tu segue no Insta pra chegar isso? O Léo Dias. O Léo Dias. Quem é Tomás Fraga? Eu não sei. Mas não podia ser FNX? Ia hypar mais, mano. Não podia ser FNX nesse momento? Gaulesa é visto em lanchonete. Porra, velho. Porra, pensa essa matéria, Tigrão. Com FNX em vez desse cara, velho. Porra, que tipo assim, ia ser, ia ser, tipo, ia agregar ao CS, velho. Ia agregar. Tipo, mano, imagina a loucura que não ia ser essa grande final hoje. Imagina a loucura. Imagina a loucura. Mesmo enredo. Mesmo drama. Final às 18 horas. Calma. FNX foi pego de fornicação em via pública. Foi pra delegacia. Será que joga? Será que não joga? É dúvida. Ô, o homem chega. 18 horas ele conecta. Cara, tá, mano. Porra, você tá de brincadeira, cara. Você tá de brincadeira, velho. Porra. Você tá de brincadeira, velho. Cara, eu acho que eu vou descolar um agente pro FNX pra ficar conseguindo dar essas notícias que nem precisa ser verdade, tá ligado? Só dá notícia, Tigrão. Caralho, Nico. Pô, Nico. Você é spoiler? O Nico, eu vou botar um tiro que eu não sei. É que o Nico, ele com 10, ele se botou numa posição ali. Ali, ele... Pode ser que você tá um pouquinho na frente. Mas ali ele já se colocou. Antes de atirar, ele já se matou, né? Ó, vou passar... 8... Não, peraí. Tô te esperando no 15 aqui. 8, 17, 16, 15. 14, 13. 13, tá, tá. Olha. Botalha visto comendo a parmejana. Essa eu vi, essa eu vi. Saiu hoje? Eu não vi. Eu não vi, eu vi essa foto. É? Tem algum lugar, viu? Pô, velho. Mas tá faltando, Tigrão. Tá faltando.